Parinho, o que está fazendo? Eu preciso te falar, tem horas que o remédio é recomeçar Pare um pouco, desacelera, não tem porquê ter tanta pressa Sem o que falo, eu já estive do outro lado Então fica calmo, pare um pouco É necessário recalcular, se ajustar O mesmo Deus que mudou minha história Está te chamando agora O mesmo Deus que mudou minha história Está te chamando agora Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Não precisa entender Milagre é pra viver Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Se queres viver também Renuncia a tudo e vem Não demora Pare um pouco, desacelera Não tem porquê ter tanta pressa Sei o que falo Eu já estive do outro lado Então fica calmo Pare um pouco, é necessário Recalcular Recalcular Se ajustar O mesmo Deus que mudou minha história Está te chamando agora O mesmo Deus que mudou minha história Está te chamando agora Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Não precisa entender Milagre é pra viver Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Se queres viver também Renuncia a tudo e vem Renuncia a tudo e vem Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Eu que nunca mereci Não precisa entender Milagre é pra viver Milagre é pra viver Olha o que Ele fez em mim Olha o que Ele fez em mim Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Se queres viver também Se queres viver também Renuncia a tudo e vem Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL